O problema que foi para essa aula, né? Eu tenho aula, né? Então... O pessoal de hoje, é que é o posicionamento da Marvel, mas se ele fizer nada de si... Pessoal... O... 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 Pessoal... Tem muita, mas eu acho que... Tem que ter... Tipo, se parece... Sim... É um... Não sei, deixa eu só ficar... Pra... Porque... Eu não entendo... Mas... É uma coisa que eu não esperava... Mas... Eu não quero ter isso... Já estou aqui editando... Os vídeos... Vamos lá... Então, mas... Não, pessoal... Meu nome é... Meu nome é... Meu nome é... Que... Mas eu não sei... Já... O Marcos foi em... Deve de Chir... Não, foi em... Junster... Ou então... Eu não ia... Pessoal no bem, meu fechado porquê o meu... E deve ser o meu... Que... Deve de Chir... Deve de Chir... Eu estou... Descate... Minha já... Que vende bem, eu... Te... Descartou lá... Então... O nome dele é... mas é doente aos seus marcos só um vídeo escrito no agente do governo dos Estados Unidos, da gente faz o seu tal de abalão, o espaiolo, não suja o ato a peito, igual a aula, tem o segundo equilíbrio, não suja o ato a peito, nenhum candidato de uma agência fundamental, um agente de segurança que é um agente de segurança, um agente de segurança, um agente de segurança e um agente de segurança, um agente de segurança e um agente de segurança, um agente de segurança e um agente de segurança e um agente de segurança e um agente de segurança do Batman impõe o nome de seu irmão e o armamento dos seus irmãos. Essa história foi em Batman Edição 770, ele foi morto, mas vale quem sabe que é o rapaz da mandor né, Rickflake tem vídeo de um exemplo Rickflake então estão dando uns bocos membros, não que o nosso que não se ensina então meio de exerir uma dívida assim que eu desligo o vídeo, então vou falar sobre o Luciano Marcos ele é uma filha de um cliente multiplicado no meio do cosseno deve ser concluído com o cosseno se mencionando um grupo do RISC que organiza o seu like para o wiki passando o seu like ela está acompanhada pessoal então geralmente ela está acompanhada se vocês ajudam a equipe doente muitas menores compartilham outras coisas feitas e elas estão com o grupo de 10 perdidos para queda um golden boy não tinha mais como matar o outro não tem idade um mas um 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 Eu não sei o que, eu tenho que mandar o search, e quando dá a 9c baixa, eu sei como eu conto o pessoal O vídeo desse vídeo é... E... E acho que... Se uma passada estiver no ar Mas... Eu não consegui Hoje é melhor Salve a fé, esse aqui é pesado muito importante Eu fiz mais hoje do vídeo Eu vou, depois eu... Acho que talvez eu não sei se esse ano Mas eu aposto esse ano tá Que é de vídeos Que eu já não assisti no Pajaneiro Eu vou viajar Coisa que eu vou fazer Eu tenho que deixar o meu vídeo programado editado já pra vocês Pessoal, eu acho que não vamos escrever nesse lançamento quando eu... Acho que o Alfred, né Mas que nem a gente vai falar Pessoal, também de... Mas se eu só... Mas sem falas Mas tá aqui Pessoal Mas vamos fazer episódios Pessoal Nem isso Então só aí A gente vai ver então Pessoal O... 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 O...